Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos aqui para continuarmos o nosso estudo, a nossa série especial de estudos bíblicos, O Essencial da Bíblia. Aqui você está vendo o suprassumo da Sagrada Escritura, a quinta essência da mensagem bíblica, com aqueles elementos que você precisa ter em mente para poder nortear a sua vida à luz da Palavra de Deus. Eu espero que o conteúdo esteja sendo didático, proveitoso, e que você esteja realmente, mais do que apenas obtendo informações, tendo a cada encontro aqui uma visão, uma experiência real com Deus. Vamos orar então ao nosso Pai Celestial, pedindo as bênçãos para mais esse estudo. Oremos? Obrigado, Senhor Deus, Rei do Universo. Tu és o nosso Criador, o Deus da vida, da esperança, da misericórdia, do perdão. E a Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pedimos-te que Tu possas dar a cada um de nós a unção do Teu Santo Espírito, para entender a Bíblia Sagrada. Pedimos-te a Tua graça, para que possamos ter obras que realmente sejam de agrado ao Teu nome. Pedimos também, Senhor, que esta mesma graça possa nos salvar mediante a fé, através do sangue de Cristo Jesus. Pois é pelo nome dEle que nós fazemos esta prece. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, o tema de hoje é um tema delicado. Eu quero falar sobre a morte. Eu sei que muita gente, talvez, que está me assistindo nesse momento, eu não conheço, talvez tenha passado por um luto recente ou há muito tempo. Há pessoas que até conseguem superar a perda de alguém, outros não. Há pessoas que até conseguem viver relativamente bem com a ideia de que um dia vão morrer, mas outros talvez não, têm medo da morte. Existem muitas fobias. A morte é um assunto realmente delicado, que deve ser tratado, acima de tudo, com muito respeito, com muita sensibilidade para aqueles que estão numa situação de morte ou de pós-luto, ou que estão vivendo em pleno luto. Enfim, ainda que eu apresente aqui uma opinião que possa ser diferente da sua em relação ao que acontece com as pessoas depois que elas morrem, saiba que eu o faço com muito carinho, muito respeito e muita sensibilidade por você. Está bem? Em primeiro lugar, é curioso que a morte, é um paradoxo isso, a morte entrou no planeta Terra, na história da humanidade, justamente depois que Eva desejou ter a vida eterna. Olha que curioso. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, o relato em que Deus falou com Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto proibido que haveria ali no meio do jardim. E a Bíblia diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim. É interessante que a serpente, ela deturpa um pouco o que Deus falou. Deus não disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. Ele falou que eles podiam comer de todas as árvores, menos daquela, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher respondeu à serpente, verso 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Aqui Eva cometeu três erros. O primeiro deles, que desatendendo aquilo que Deus havia advertido, ela deixou Adão e ficou sozinha diante do perigo da tentação. O segundo erro de Eva foi que ela aceitou entreter comunicação com o inimigo que falara até a ela através do animal ali, através da serpente. Então ela foi conversar com o inimigo. Sabe, ficar no terreno encantado de Satanás é muito perigoso. E o terceiro erro de Eva é que ela acrescentou à ordem divina algo que Deus não tinha falado. Deus em nenhum momento, você pode comparar aqui no Gênesis, disse que eles não podiam tocar no fruto. Deus disse apenas que eles não podiam comer do fruto. Então Eva deliberadamente acrescentou algo que Deus não falou. E aí ela abriu margem para a serpente dar-lhe um checkmate na discussão. Continuando, mas Deus disse, repetindo, né, Eva falou, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não falou isso. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês não morrerão. Vocês terão vida eterna. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que também comeu. Aqui veio outro erro de Eva. Ela cobiçou aquilo que era proibido. Ela ficou tentada pela aparência do fruto e ela desejou duas coisas, não morrer mesmo desobedecendo e, a segunda, ser igual a Deus. Olha que interessante. Deus já havia criado Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Então, o casal edênico já possuíam em si a semelhança do Altíssimo. Quando o diabo diz, vocês serão iguais a Deus, ele estava oferecendo algo que eles já tinham. E, segundo, esta vida eterna que eles tinham, que Deus lhes havia dado, era uma vida eterna condicional, mediante a obediência. E o diabo queria proporcionar uma ideia de vida eterna mediante a desobediência. Aí você sabe o resto da história. O pecado entrou no mundo, a terra passou a produzir cardos, abróleos, espinhos, o homem passou a trabalhar no suor do seu rosto, a mulher passou a ter dores de parto, as pessoas começaram a envelhecer e morrer. E todas as sequências que nós temos aí desse erro de Adão e Eva, todas as consequências ruins que advieram disso. Agora, continuando, é interessante que nas civilizações que surgiram após a queda de Adão e Eva e também após o dilúvio que cobriu toda a Terra, desde as primeiras civilizações pós-diluvianas, havia sempre uma busca pela eternidade perdida no Éden. E cada um começou a apresentar a sua proposta. Por exemplo, no Egito, era interessante que eles tinham uma ideia do ser humano como sendo um ser único, que não poderia ser dividido. Então, esse ser único, material, criado pelo deus Atom, segundo uma das cosmogonias egípcias, foi o deus Atom, que criou a humanidade. Outros dizem que foi o deus Amon, que fez o ser humano a partir do barro, assim como o Gênesis também. Esse deus Amon teria, através de um barro de oleiro, feito o homem e a mulher. Muito interessante, que é parecido com a Bíblia. Não significa que a Bíblia plagiou esses mitos. Significa que esses mitos, assim como o relato bíblico, todos são originários de uma mesma tradição adâmica. Adão e Eva existiram, e aquela história foi passada para vários povos, e evidentemente alguns mitos são inspirados num núcleo histórico original. Por isso que há alguma semelhança com a Bíblia. A Bíblia é o único livro que preservou a história como ela realmente foi, e não de maneira mitológica. Por que a Bíblia é diferente dos mitos? Aí seria assunto para um outro momento. Por ora, deixe-me apenas repetir isso, os egípcios queriam também buscar a vida eterna. E eles entendiam que o corpo, além da parte física do pó da terra, ele tinha dois elementos vitais, a Ba e a Ka, como dizem em linguagem faraônica. Ba e Ka seriam respectivamente a alma e o espírito do indivíduo. Então, quando a pessoa morria, eles acreditavam que o deus Anubis pegaria o espírito do morto e levaria na barca solar até diante de Osíris. Para chegar diante de Osíris, você teria que passar pelo juízo final diante da deusa Maat. Se você fosse aprovado no juízo final, você iria até perante Osíris. Osíris daria para você a franquia da vida eterna, então você voltaria juntamente com o deus Anubis, entraria no seu corpo morto e poderia desfrutar a eternidade através daquele corpo morto. Eu sei que parece meio estranho, mas aí você entende por que os egípcios se preocupavam tanto em mumificar os mortos. Porque para que você tivesse a vida eterna, não bastava ter um espírito ou uma alma, você precisava ter um corpo para receber esse espírito ou essa alma. E esse corpo, então, tinha que ser preservado através da mumificação para que você pudesse, através dele, curtir os anos infindos da eternidade. É por isso também que os egípcios faziam, aqueles que tinham mais condição financeira, como o vizir, como o faraó, faziam muitas estátuas de si mesmos e também muitos afrescos nas paredes das tumbas, porque você poderia viver no mundo dos mortos através do seu corpo mumificado, através da sua estátua ou através dos desenhos que fizeram para si na parede, juntamente com o seu nome escrito ali. É por isso também que os egípcios construíam suas casas de tijolo de adobe, que acabava se desfazendo, mas a tumba era na rocha para durar para sempre. Em 1922, Howard Carter descobriu ali no Egito a múmia de Tutakamon. E essa foi a primeira vez que a tumba de um faraó foi encontrada intacta. E é interessante que dentro da tumba de Tutakamon estava ali repleta de tesouros do faraó, carruagens, brinquedos, joguinhos, roupa, leque, comida, um monte de coisas, porque eles acreditavam que a alma do faraó iria usufruir daquilo ali no mundo dos mortos através da sua múmia. E assim ia. Então, para o Egito, o mundo dos mortos é um universo paralelo ao nosso, que se você abrisse uma porta dimensional, você poderia atingir o mundo dos mortos ou não. Na Mesopotâmia, isso já era um pouquinho diferente. A Mesopotâmia dizia que os mortos iam para o mundo das sombras, que ninguém definia muito bem o que seria. A Mesopotâmia é a região que hoje está no Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, pegando uma parte da atual Síria, e foi da Mesopotâmia que veio o Abraão. Agora, quem deu uma roupagem mais sofisticada sobre como seria a vida pós-túmulo, como seria o mundo dos mortos, a esses foram os gregos. Os gregos, desde a sua mitologia, desde a época de Homero, com as mitologias de Homero, começaram a imaginar o mundo dos mortos de maneira mais sofisticada. Esse mundo dos mortos era o reino do rei Hades, ou do deus Hades. Hades é a mesma palavra para inferno. E lá no mundo de Hades, no mundo do inferno, habitavam todos os mortos. Só que o inferno, o Hades, era dividido em várias partes diferentes. Então você tinha, por exemplo, os Campos Elíseos, que eram um jardim de delícias para aqueles que morreram de maneira justa, ou seja, aqueles que eram bons. Aqueles que eram mais ou menos, iam para uma área chamada Asfodel. O nome gera um cacófato em português, eu reconheço. Seria uma área intermediária entre os Campos Elíseos, que era o lugar dos bem-aventurados, e o lugar da tortura, que seria o Tártaros. Então todo mundo que morria iria individualmente para o reino de Hades. Só que lá você poderia ir para a parte boa, para a parte ruim, ou para a parte mais ou menos. Depois houve outras ideias entre os gregos, como por exemplo a mentepsicose, que era a transmigração de almas. Eles acreditavam que uma alma podia sair de um corpo e entrar no outro corpo. Quem acreditava nisso, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras tem uma história que certa vez havia um cachorro gritando, porque um homem estava batendo no cachorro, e ele impediu o homem de continuar batendo no cachorro, porque ele reconheceu no latido do cachorro a voz de um amigo que havia morrido. Então eles acreditavam que a alma podia sair de um corpo e entrar no outro corpo. A alma saia daqui, entra no outro, expulsando aquela alma lá. E finalmente, quem deu o contorno maior filosófico no mundo grego para o estado da pessoa na morte foi Platão, o discípulo de Sócrates. Platão dizia que, na verdade, a alma é um elemento eterno que está prisioneiro num corpo material. E quando esse corpo morre, esse elemento, a alma, ele sai e vai para o mundo das ideias. Aí começou a concepção de céu. Note que até então, todo mundo que morria ia para baixo, para o mundo de Hades, só dividido em partes diferentes. Agora não. A alma, quando sai do corpo, ela sobe. Na época cristã, esse mundo das ideias de Platão será chamado de céu, paraíso, sky, como a gente fala em inglês, ou paradise, ou heaven, como dizem em inglês também. E aí surgiu a ideia que até hoje domina a maior parte do pensamento ocidental, que é da imortalidade da alma. Ah, e eu não posso esquecer também que há nesse entremeio a doutrina kardecista, a doutrina espírita, que trabalha com a reencarnação. De acordo com essa interpretação, quando você morre, se você tem algum débito aqui na Terra, você pode voltar reencarnando para pagar aquele débito. Então, assim os espíritas explicam o sofrimento. Uma criança, por exemplo, que nasce mutilada ou com algum problema congênito, é porque no passado ela pode ter sido algum adulto que negligenciou uma criança. Uma pessoa que nasce com um tumor cerebral muito sério, que traz sequelas para toda sua vida, pode ser alguém que está, através daquela doença, se purificando de algum pecado que ela tinha na vida anterior. Você pode reencarnar na forma de um animal, na forma de uma pessoa, na forma de uma mulher, de um homem, de um gato, não interessa. Os hindus também acreditam muito na reencarnação da alma. Por isso que alguns ramos do hinduísmo não aceitam comer nenhum tipo de carne e não matar nenhum tipo de animal, porque até uma formiga pode ser a reencarnação de alguém. Como você vê, são muitas as propostas que tem sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre. E você deve estar perguntando, Rodrigo, e você, o que você pensa de tudo isso? Bom, eu vou dar aqui o meu parecer conforme eu leio na Bíblia Sagrada, tá bem? Eu sei que talvez a minha posição vai ser coincidente com a de alguns que estão me assistindo e divergente de outros. E mesmo entre vocês que estão assistindo esse estudo, há pessoas que pensam talvez como os espíritas, outros pensam como os católicos, outros pensam como os antigos egípcios, por que não? Cada um tem a sua ideia. E há aqueles também que pensam que morreu, acabou, não acontece mais nada, são os ateus. Eu vou mostrar para você como é que eu entendo esse assunto à luz da Bíblia. Eu vou começar com Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra como foi que Deus criou o ser humano. Então, repito, ouça apenas a minha compreensão e no final do estudo você pode dizer se concorda com ela ou não. Gênesis capítulo 2, versículo 7, dá a receita de como Deus criou o ser humano. Diz assim a Bíblia Sagrada. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ser vivente, no hebraico está nefesh hayah, uma alma vivente. A primeira coisa que eu aprendo aqui no Gênesis é que, de acordo com o relato das origens, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Diz que o homem passou a ser alma vivente, não a ter alma vivente. E a receita do ser humano está clara aqui, olha. O pó da terra mais o fôlego de vida vai ser igual a alma vivente. Então se você tirar um dos elementos você não tem alma vivente. Imagine, por exemplo, uma lâmpada. O que é a luz que sai daquela lâmpada? Quando você acende uma lâmpada. Aquela luz é a junção da lâmpada com a energia elétrica. Quando você junta a lâmpada com a energia elétrica, você tem a luz. Agora, se eu não tiver lâmpada, eu só tenho energia elétrica. Se eu não tiver energia elétrica, eu só tenho lâmpada. Mas eu nunca vou ter a luz. A luz é o resultado conjunto da lâmpada com a energia elétrica. Então, nessa interpretação bíblica, a alma vivente é a junção do fôlego de vida dado por Deus, que é a vida com o pó da terra, que é a nossa parte material. E de acordo ainda com a Bíblia, o que acontece com a pessoa no momento da morte? Gênesis 3, verso 19, dá essa resposta. Deus diz o seguinte, olha, Eu sei que muitas pessoas acreditam até que a pessoa continua viva depois de morta no mundo, no plano espiritual, e que você pode até conversar com os mortos. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, dá uma advertência ou um conselho a esse respeito. Eclesiastes 9, 5 e 6, diz assim, Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada que acontece debaixo do sol. Então, a Bíblia fala que os mortos não têm conhecimento algum. Então, se você está consultando um morto para saber o que acontece aqui, não faz sentido isso à luz do que está em Eclesiastes. Aliás, a Bíblia não apenas diz que os mortos não sabem de coisa alguma, mas a Bíblia traz sérias advertências contra a necromancia, ou seja, a consulta aos mortos. Veja o que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Vou ler para vocês aqui, Deuteronômio, 18, 10 a 12. Diz assim na minha tradução. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Nem haja quem seja médium, nem quem consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Percebeu? O Senhor tem repugnância. E de repente alguém está falando assim, Nossa, Rodrigo, mas eu sou médium, você está me ofendendo. Não, desculpe-me, eu estou apenas lendo o que a Bíblia diz. Eu não posso também, você há de concordar comigo, que em prol do politicamente correto, negar o que está escrito na palavra de Deus. Ela diz que Deus não aceita a prática da mediunidade. E alguém pode dizer assim, tá, mas o que eu faço com as experiências que eu tenho? Ore a Deus sobre isso. Peça a Deus para que lhe dê discernimento. E qual será a solução para a morte? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que se Deus permitisse, raciocine comigo, que algumas pessoas entrassem no céu antes das outras, e pudessem conversar com as que estão aqui, nós não teríamos paz, nem ele teria paz do outro lado. Imagine uma mãe que entra no céu, mas está preocupada com a filha órfã que ficou aqui. O céu deixará de ser céu para aquela mãe. Sem contar que quando o apóstolo Paulo fala da volta de Jesus, eu vou ler esse texto no final, ele diz que todos aqueles que forem salvos vão entrar no céu no mesmo momento. Paulo deixa bem claro que aqueles que morreram antes de nós, não entrarão no céu antes de nós, e nós, os que estivermos vivos, também não entraremos no céu antes daqueles que morreram. Todos vão para o céu no mesmo tempo, juntos, contemplando o Senhor nos Hades. E o que vai permitir essa reunião entre vivos e mortos durante a volta de Jesus é o fenômeno da ressurreição, mas sobre ele eu vou falar no finalzinho desse estudo. Qual é a solução bíblica, então, para o problema da morte? João capítulo 5, versículos 28 e 29, dá essa resposta. João capítulo 5, versos 28 e 29. Eu vou ler na minha tradução. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Percebeu? Eu não vou explicar aqui os detalhes, mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 de duas ressurreições antes da volta de Jesus. Você tem a ressurreição geral, onde todos os salvos ressuscitarão no momento em que Jesus volta. E você tem uma segunda ressurreição, mil anos depois, quando os ímpios ressuscitarão para receber a sua sentença de morte eterna. Há, a bem da verdade, uma ressurreição especial, umas duas ressurreições especiais ali mencionadas, por exemplo, com relação àqueles que crucificaram Jesus, que ressuscitarão para ver Jesus voltando nas nuvens. Mas são casos excepcionais. Grosso modo, há duas ressurreições principais. Uma que ocorre na volta de Jesus e outra mil anos depois. Tá bom? Só para você entender. Agora, para terminar o meu estudo aqui, eu quero dizer uma coisa. Você pode até chegar, depois de tudo isso que eu li, e ainda dizer, Rodrigo, não me perdoe, mas eu recebi uma carta psicografada da minha avó que morreu, a letra era dela, ela dizia coisas, e aquilo me confortou tanto diante da morte da minha avó. Eu tive um filho que morreu num acidente automobilístico, e um médium me entregou uma carta dele. Ou alguém, talvez que seja católico, fala, mas eu sempre rezo pelas almas, eu tenho uma missa de sétimo dia. Ou seja, alguém que é espírita pode falar também assim, mas olha, eu acredito na reencarnação, eu respeito a sua crença, mesmo que ela seja diferente da minha. Eu só peço que você possa consultar a Bíblia Sagrada, e verificar se aquilo que você está acostumado a acreditar, é de fato o que está na Bíblia. Eu apenas coloquei para você como eu vejo as coisas na palavra de Deus. Agora, mesmo que você tenha uma ideia diferente de mim, eu acho que há um elemento que todos nós podemos ter em comum. A esperança de que Deus é aquele que pode trazer fim ao sofrimento da morte, fim à cessação de luto, e aquele que pode trazer à vida aqueles que morreram. E, se você me permite ficar dentro da Bíblia Sagrada, a forma de se dar vida após a morte, de acordo com a Bíblia, é através da ressurreição. Aí o apóstolo Paulo, que conviveu muito de perto com a morte, porque perdeu entes queridos, sofreu ameaças em sua vida várias vezes durante o seu ministério, Paulo escreveu certa vez aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 18, o seguinte. Veja, ele estava vivendo numa igreja que estava já desalentada, porque Jesus não voltara, e alguns estavam colocando, olha, Jesus já voltou, e aquelas pessoas que morreram estão sem salvação. Aí Paulo deu o seguinte conselho, ou melhor, a seguinte consolação para esse povo. Eu vou ler para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 em diante. Diz assim. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morrem, ou seja, ninguém vai entrar no céu antes do outro. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E parafraseando Paulo, eu digo para você, você que perdeu um ente querido, console a si mesmo e aos demais com essas palavras de Tessalonicenses. Um pouco antes do texto que eu li, depois você pode ler o capítulo todo, Paulo diz, Olha, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, então Deus também guardará em sua memória aqueles que morreram. E com o mesmo poder que Jesus ressuscitou, Ele trará a vida àqueles que a morte arrancou de nós. Então você pode até discordar de mim teologicamente da interpretação bíblica que eu tenho, mas eu espero que pelo menos você se una a mim na esperança da vida eterna. Como? Em primeiro lugar, honrando a memória de quem se foi, vivendo a sua vida. Sabe, há muitas pessoas que no seu luto a vida acaba. E tem um autor, Viktor Frankl, que trabalhou muito de perto a morte, primeiro por sua experiência no campo de concentração nazista, onde ele praticamente perdeu todos os membros da família e quase tentou o suicídio. Mas ele começou a raciocinar, se meu pai tivesse sobrevivido e eu pudesse ver o meu pai vivo, o que eu desejaria para ele? Que ele superasse essa dor. Imagine você, mãe, você que perdeu um ente querido, que o seu filho morreu. Se fosse você que tivesse morrido e o seu filho estivesse vivo, deprimido, o que você desejaria para ele caso pudesse vê-lo depois de morta? Você ia desejar que ele sobrevivesse. Você ia desejar que ele superasse a depressão, não é? Então, faça agora o exercício contrário. Honre aquele que morreu superando a dor. Honre aquele que morreu superando a depressão. Honre aquele que morreu celebrando o tempo que ele viveu com você. E prepare-se espiritualmente para quando Jesus voltar. Aí eu prometo para você, não em meu nome, mas em nome do Deus da Bíblia, que o Senhor trará de volta esse ente querido que a morte levou. Assim que vocês aceitarem a Jesus como salvador pessoal e forem salvos, Deus fará com que você se reencontre com aquela pessoa de quem você tem tanta saudade. Entregue, então, o luto na mão de Deus e se prepare para aquele dia onde nunca mais eu precisarei consolar alguém da perda de um ente querido porque não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Enquanto esse dia não chega, nós morremos, nós sepultamos nossos entes queridos, nós sabemos que dia após dia a sepultura está mais próxima de nós. Mas quando ele vier, tudo isso terá ficado para trás. entregue sua vida a ele e tenha o consolo de Cristo em seu coração. Aquele consolo que eu não posso dar, mas a palavra de Deus pode. Nós vamos ficando por aqui, o nosso tempo já estourou, mas eu espero que você considere bem essas palavras e entenda o tema da morte não como algo deprimente, mas como um tema de esperança, porque quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Tchau. Tchau.